Nos últimos dias, por conta do período mais seco do ano, tem aumentado o número de queimadas. Por aqui, exemplos bem claro, vem sendo mostrado em nossa programação com frequência. Isso porque são muitos os que mesmo sabendo que é crime, ateiam fogo em terrenos, causando grandes problemas. Problemas estes que já começam a preocupar a Equatorial Energia devido ao número de ocorrências. Os focos de incêndio geram uma série de prejuízos, sendo um deles o rompimento no fornecimento de energia elétrica, trazendo transtorno para a população e a paralisação de serviços essenciais. De acordo com dados da Equatorial Pará até junho, foram contabilizados 71 casos, sendo 17 em Parauapebas, 15 em Marabá, Tucuruí e Redenção com 6 cada e Jacundá com 4. De acordo com a Equatorial, quando ocorrem queimadas próximo à rede, o calor danifica as estruturas e os cabos que conduzem energia prejudicam o fornecimento para os consumidores da região. Além disso, existe um grande risco de acidentes graves. A gente pede para que não coloquem fogo próximo às estruturas, próximo à rede, bituca de cigarro, cuidado com bituca de cigarro, com lixo, não queimar lixo próximo às redes. E caso tenha um incêndio, venha queimar, alguma coisa, entrar em contato com o corpo de bombeiros, para que eles possam apagar. E se tiver fogo em alguma estrutura, algum medidor, alguma coisa nossa, não mexer, não jogar água, não fazer nada que possa vir causar um acidente à população.